Dos anos 2000 para cá, a indústria de voos espaciais passou por uma transformação importante, tornando-se cada vez mais competitiva. Testemunhamos o surgimento de empresas privadas com recursos financeiros e ambições significativas, chegando ao ponto em que em cenas como essa se tornaram comuns. Através desses notáveis avanços da reutilização de foguetes, observamos uma drástica redução no custo geral de alcançar o espaço. Quando o foguete se torna reutilizável, o custo real por lançamento se torna um fator crucial. E um dos principais custos associados ao lançamento é o combustível. Neste vídeo, vamos explorar a impressionante logística da SpaceX para conseguir armazenar seu combustível e também examinaremos as estratégias adotadas pela empresa para reduzir os custos do propelente usados em seus foguetes e os seus planos de começar a fabricar seu próprio combustível em Boca Tica. Para o foguete Falcon 9, a SpaceX utiliza oxigênio líquido como oxidante e o querosene refinado chamado RP1 como combustível. Juntos formam o propelente. O oxigênio líquido requer refrigeração a temperaturas criogênicas, para ser comprimido e ocupar menos espaço no foguete. Apesar de constituir mais de dois terços da carga total, o oxigênio líquido é significativamente mais econômico, custando apenas 20 centavos de dólar por quilograma. Quanto ao RP1, é um pouco mais caro, mas fica no seu estado líquido a uma temperatura de fácil controle. No início do programa do Falcon 9, a SpaceX pagava cerca de 2 dólares por quilograma no RP1. Ao longo dos anos, eles conseguiram reduzir o custo até ficar o mais próximo do preço que é cobrado hoje no setor de aviação, em torno de 70 centavos por quilograma. Ao meu ver, nada mais justo, já que o Falcon 9 tem em lançamento toda semana praticamente. No geral, abastecer o Falcon 9 custa a SpaceX cerca de 150 a 200 mil dólares. Como vocês sabem, o Falcon 9 nunca será totalmente reutilizável, pois é necessário construir um segundo estágio para cada novo voo. Devido a isso, os custos de combustível sofrem um pequeno impacto na fração do custo total na hora de lançar uma carga. No entanto, para o Foguete Starship que terá os dois estágios reutilizáveis, o custo do combustível será muito mais importante. Em apenas alguns anos, a SpaceX transformou o terreno pantanoso de Boca Chica em um local de construção e teste avançado para o seu foguete de próxima geração, Starship. Com cada teste de voo, o Starship consome uma quantidade absurda de combustível. Mas qual combustível o Starship usa e como a SpaceX o obtém? Para responder a isso, caso você não saiba, precisamos entender o objetivo principal da empresa com seu superfoguete. Eles desejam levar humanos a Marte de maneira sustentável, aonde poderemos estabelecer bases e começar a colonizar o planeta vermelho. Então, levar uma grande quantidade de combustível para ir e voltar de Marte é essencial. No entanto, se pudermos produzi-lo enquanto estivermos lá, isso reduziria massivamente o custo geral. É por isso que o Starship usa metano e oxigênio líquido como propelentes. Ambos os propelentes podem ser fabricados em Marte. O metano pode ser produzido de diferentes formas, sendo a principal através da atmosfera marciana. Já o oxigênio pode ser produzido a partir do gelo subsuperficial ou com oxi, aparelho que a NASA já certificou para a produção de oxigênio. Mas como a SpaceX obtém e armazena o metano e o oxigênio líquido na sua fazenda de propelentes no complexo de lançamento Insterbase? Bom, o GNL ou gás natural liquefeito é composto principalmente por metano e pode ser encontrado em reservatórios sob a superfície da Terra. Empresas de mineração usam plataformas offshore e onshore para acessar e extrair o gás desses reservatórios. Neste ponto, o GNL ainda contém nitrogênio, água e dióxido de carbono, então é encaminhado para uma instalação de tratamento, onde esses componentes são separados. Depois que o metano é separado dos outros elementos, é encaminhado para uma instalação de liquefação, para ser resfriado. O metano, que ainda é um gás neste ponto, é resfriado a menos 162 graus Celsius, onde se transforma em um líquido. Uma vez que o metano está na forma líquida, ocupa menos espaço nos tanques. É por isso que propelentes criogênicos são usados em foguetes, para que possam ser comprimidos para caber o máximo possível. Após o processo de liquefação, o metano líquido é armazenado em tanques isolados, até ele estar pronto para ser transportado. A instalação mais próxima de GNL para SpaceX está em Browsville, no Texas, a apenas 30 quilômetros de distância do complexo de lançamento. Para as viagens até Starbase, cada um desses caminhões podem transportar até 13 mil galões de metano líquido, a uma pressão de 70 PSI. Embora essa seja uma pressão relativamente alta, o metano é menos denso nesta fase, do que será quando estiver no foguete de Starship, já que sua pressão de operação é mais próxima de 100 PSI. Assim que os caminhões chegam ao complexo de lançamento, vão lentamente bombeando o combustível para os enormes tanques, onde a SpaceX armazena seus propelentes. São necessários vários e vários caminhões apenas para transportar o metano e o oxigênio necessário para um teste de voo do Starship. Este processo pode levar dias. Bom, o armazenamento acontece da seguinte forma. A SpaceX possui 7 tanques verticais, que estão sendo desativados aos poucos. Mas, enquanto isso não acontece 100%, vamos usar eles como exemplo. São 3 de oxigênio líquido, 2 de nitrogênio, 2 de água e um terceiro que está sendo desmontado na atual data que estou gravando este vídeo. Além disso, temos 7 tanques de metano na horizontal. Os tanques na vertical são produzidos pela própria SpaceX. Já os horizontais são comprados. A ideia do projeto original era ter os tanques de água como de metano. Porém, a legislação americana impõe uma série de normas e restrições para o armazenamento de metano em uma tank farm. E por algum motivo, o projeto original da SpaceX não atendia parte dessas normas. Então, eles acabaram convertendo dois tanques verticais, que seria de metano, para tanques de água. E compraram esses tanques horizontais, já todo regulado pelo governo. A atual capacidade desta tank farm, que devo lembrar a vocês está passando por mudanças, é de 5.500 toneladas de oxigênio, 3.000 toneladas de nitrogênio e 1.500 toneladas de metano. O que é suficiente para um lançamento e ainda sobra um pouco. Com as atuais mudanças que a SpaceX está implementando, retirando os tanques verticais e colocando horizontais, a capacidade deve aumentar. O objetivo principal dos tanques é manter o oxigênio, o nitrogênio e o metano a uma temperatura um pouco abaixo do ponto de ebulição de cada um deles. Ou seja, somente o necessário para que eles permaneçam na fase líquida. Desta forma, eles têm esta configuração. Um tanque principal que armazena o líquido criogênico e uma casca de proteção. Entre os dois, um material isolante térmico chamado perlite. Mesmo com este isolamento térmico, o líquido criogênico tende a evaporar, principalmente no calor brutal do Texas. O gás aumenta drasticamente a pressão dentro dos tanques, já que o gás ocupa muito mais espaço do que o líquido. Para o oxigênio e o nitrogênio, isso não é grande problema. Basta abrir as válvulas de alívio de pressão e deixar o oxigênio e o nitrogênio gasoso ser ventilado para a atmosfera. Afinal, nossa atmosfera é composta por 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Já com o metano, é mais complicado, por ser uma substância inflamável. Atualmente, a SpaceX usa um aparelho chamado de recondensador, que é composto por dois componentes principais, um trocador de calor e um separador. O processo ocorre da seguinte forma. Primeiro, esta pequena quantidade de metano que vai sendo evaporado com o tempo, nos tanques de armazenamento, é canalizado. Em segundo, este metano gasoso que é canalizado, ele vai para o trocador de calor, onde é resfriado. Em terceiro, este metano gasoso se torna líquido. Em quarto, o metano líquido é separado do nitrogênio que o resfriou. Em quinto, o metano líquido é coletado e bombeado de volta para os tanques de armazenamento. E o nitrogênio é ventilado na atmosfera. Este ciclo está acontecendo todo santo dia em Starbase. Sete dias por semana, 24 horas por dia. No passado, a SpaceX não possuía este sistema. O metano gasoso que evaporava dos tanques era canalizado e queimado na atmosfera, com flare stack, ou tocha olímpica gigante. Embora a SpaceX esteja terceirizando a maioria de seus propelentes atualmente, também é comum obter propelentes no local de lançamento. Por exemplo, no querido Space Center. Lá, a NASA possui sua própria planta de oxigênio líquido, operada pela empresa Air Liquid, que pode liquifazer até 265 toneladas de oxigênio por dia. Desta forma, os lançamentos do Falcon 9 e Falcon Heavy no local têm um menor custo com o abastecimento de oxigênio, gastando cerca de 20 centavos de dólar por quilograma. O sonho de Musk é ter sua própria linha de produção de combustível em Starbase, para alimentar os foguetes Starship, já que a empresa gera uma cadência de lançamentos quase que diária no futuro. E para abastecer esse gigante, são mais de 4.500 toneladas de propelente, o que segundo Musk vai custar na casa dos 800 mil a 1 milhão de dólares. Ter sua própria fabricação de propelente reduz ainda mais os custos para o lançamento, além de um combustível muito mais confiável, já que será feito exclusivamente para os foguetes da empresa. Este mundo da produção de propelentes será um novo desafio para o SpaceX. Mas é crucial que desenvolvam as habilidades e a tecnologia para fazer isso em grande escala, se desejam ir a Marte de forma sustentável. Agora que eles possuem sua própria instalação chamada Starbase em Boca Tica, no Texas, eles precisam projetar e construir seu próprio sistema de produção de propelente. Por enquanto, com a cadência de testes atuais, ainda é viável depender de terceiros para abastecer o Starship. Mas se no futuro o foguete se tornar uma realidade, a SpaceX terá que mergulhar em um novo ramo, a produção de metano e oxigênio líquido. E aí meus amigos, o que vocês acham? A SpaceX irá produzir seu próprio combustível no futuro? Ou o Elon Musk irá abandonar essa ideia com o passar do tempo? Deixe sua opinião aí nos comentários. Se você aprendeu algo com este vídeo, considere se tornar um membro e nos apoiar na produção de conteúdo. Aqui no card final, eu deixo mais dois vídeos sobre a SpaceX. Escolhe um deles e te vejo lá.